Noite Lindo Noite Iluminada São quatro horas da madrugada Noite linda, noite iluminada São quatro horas da madrugada Não se ouve uma voz além Só se ouve a voz deste cantor Se a lua parar, eu paro também Só se ouve a voz deste cantor Se a lua parar, eu paro também Como é triste só ter amizade A saudade vai me matar Não mereço os seus carinhos Vem meu benzinho, vem me consolar Não mereço os seus carinhos Vem meu benzinho, vem me consolar Não posso viver desprezado Em seus braços eu quero viver Morrerei como os desejos Se os seus beijos eu não receber Morrerei como os desejos Se os seus beijos eu não receber Morrerei como os desejos Morrerei como os desejos Morrerei como os desejos Morrerei como os desejos Morrerei como os desejos